Música E nós vamos no rolê né mano Vamos ver se a gente encontra Alguma menina aqui Na beira do lago de Londrina Que é um lugar que caminha muita gente Sempre tem muita gente andando E mano, seja o que Deus quiser Vamos em busca aqui Do teste das interesseiras Já vai deixando o like aí no vídeo Se você quer mais teste das interesseiras Aqui no canal E se inscrevendo também Porque vocês se inscrevendo eu sei que vocês querem muito mais E eu trago muito mais Porque não tem nem o que falar Tem uma ali E aí mano, porque que é o lugar pronto Tá ligado Chega aqui ou não, rapaziada Chega aqui não Vamos andando mais Vamos andando mais Vamos andando mais Vamos andando mais Aqui do lago uma aguinha estrala mano Que lago, que vista bonita mano Olha, uma mina aqui Mano, quer saber? Vou parar bem aqui mano Vou parar bem aqui Vou esperar ela passar mano Vou parar bem aqui Vou esperar ela passar Tá ligado? Espera ela passar Vou parar aqui, tá ligado? Vamos andar e ver Oi Oi, tudo bom? Tudo bem, professor Viu? Eu mudei pra cá agora E eu vim aqui pra dar uma caminhada nesse lago Sabe? Eu achei bem bonito aqui E meu, você mora aqui por perto? Não Não? É Tá de passagem Tá de passagem? É que tipo assim, como eu não conheço ninguém aqui Eu pensei se de repente, sei lá Você não aceitava a gente se conhecer Sair, sabe? Tomar um açaí, qualquer coisa Melhor não Melhor não? Melhor não Você não quer passar seu telefone pra mim? A gente se conhece Melhor não Como que você chama? Você chama como? Larissa Eu sou o Roberto Prazer, Roberto Prazer Tudo bom? Aham Se quiser uma carona? Não, tô andando mesmo De boa É? Passa seu telefone pra mim A gente se conhece Não, melhor não Tô de boa Você tem certeza? Pô, mas parece tão legal Seria ótimo conhecer você Tô de boa Se você quiser eu te dou uma carona até a sua casa Não precisa não Vou andando mesmo Você tem certeza disso? Tenho Não, eu te levo se você quiser Não De boa Tranquilo? Tranquilo Mas você não quer passar seu Insta pra mim? Não, não, não Passa seu Insta pra mim? Não Tô indo, tá? Tchau Você não pode passar nem seu Insta pra me te seguir? Não Virar seu fã? Pra quê? Que isso, Larissa? O que tem de errado? Não sei Você nunca fez amizade assim? Não Sei lá A gente se conhece A gente se conhece Vira amigo Entendeu? Tô te incomodando? Tá Tá Não, então Tranquilo Não quero incomodar ninguém, sabe? Tá bom É que é complicado Conhecer ninguém aqui, sabe? É Foda É complicado Então tá Beleza? Não, tô aí Mas você não quer passar e deixar eu seguir o celular no Insta? Melhor não Tá de boa Tranquilo Não quero incomodar ninguém Tá Viu? Já que você tá mexendo aí no celular, deixa eu seguir o celular no Insta Pra quê? Eu quero ser seguidor seu Ser bonita Ser Legal Tá bom Tá bom Oxe Não precisa olhar com essa cara pra mim Meu Deus, mano Caramba, mano Mano A mina, velho Ficou brava pelo jeito, hein, mano Caramba Mó seca, mano E agora? O que eu faço aqui, mano? O que eu faço, hein? Fazer o seguinte, mano Quem sabe Eu não consigo voltar ali e conversar com ela de CB1000 2020, né? Não quis nem passar o Insta dela pra me seguir ela, mano Que mina seca, mano Nossa, é cona, tá ligado? Ai, 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 mano Vamos que vamos Olha o ronco disso, filho Será, mano? Será que eu consigo encontrar a tal da Larissa há tempo, mano? Onde CB1000R, moleque? Será que o tratamento vai ser igual, galera? Será que o tratamento vai ser igual? Será que ela vai conversar comigo igual ela conversou, mano? Eis a questão, né, velho? Por isso que tem esse teste, galera Esse teste é um ótimo teste social pra gente descobrir se existe mulher interesseira ou não Igual, peço pra vocês aí, mano Se vocês querem mais vídeos igual esse Vocês tem que se inscrever no canal E deixar o likeão, tá ligado? Deixar o likeão aí Que fortalece a gente muito, mano Beleza? Mano, agora Seja o que Deus quiser, né, velho? Gente, pra tudo lado aqui Cadê? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vou de trás É onde eu tava Tá no telefone, mano No telefone Oi, moça Viu? É... Tem um minuto pra me conversar com você? Tem? Vou estacionar aqui Estacionar aqui Não sei se eu tô te atrapalhando É que eu vi que eu tava aí na ligação Viu? É... Eu sou o... O rapaz que acabou de conversar contigo ali Você lembra de mim? Viu? É... Eu peço desculpa se eu te... Sei lá, fiz alguma coisa que incomodou você, sabe? É que, meu... Eu tava testando aquela motinha ali, sabe? De um amigo meu E por isso que eu tava com ela E eu tava vendo que... Meu, você tá caminhando aqui Você tá com... Seu dia parece que não tá muito legal Você tá brava no telefone O que que tá acontecendo? Ah, coisas da vida Eu vi que você tá aqui no celular Não sei, parece que você tá brava De boa E pô, uma mulher bonita que nem você Obrigada Você tem que deixar o sorriso valorizar você, sabe? Você tão bonita, pô E deixa eu te falar Ah, é... Que lá que você disse ainda tá de pé Que não rola nós conhecer? Rola Eu tava brava só aquela hora, né? Tá brava? Tá com muito problema? Ah, já passou já Já passou? Eu tava brava na hora, agora tá... Curou a dor? É Então, meu Eu mudei pra cá agora E eu vim de moto Lá do Acre Conhece o Acre? Tô, pô Então, eu era de lá, sabe? E, nossa Tive uns problemas lá também Passei uns dias difíceis Eu entendo do jeito que é, né? Todo mundo acha que tem Dias difíceis aí, né? Tipo Família Namorada Né? Alguém que a gente tá ficando E, tipo assim Eu penso que A gente podia resolver isso De uma forma legal Eu não sei se a gente Se conheceu do jeito errado Sabe? É que eu tô aqui Pra, sei lá Eu quero conhecer gente nova, sabe? E eu gostei muito de você Também gostei de você É muito longe onde você mora? Um pouco É? Se você quiser A gente pode dar uma volta Te dar uma carona Até a sua casa Eu tô de moto Com os capacetes aqui, entendeu? Ah, vamos então Você aceita? Eu acho que já caminhei demais já Caminhei bastante? Caminhei demais já Então Só não quero te atrapalhar, entendeu? Não, não tem problema não Já se acalmou pelo menos? Acalmei Tá mais calma? Aham Pô, melhor bonita que nem você Não, não Não ficar estressada É complicado, sabe? É Sobe aí, ó Essa aqui Essa moto aqui Eu ainda nem coloquei placa nela Acredita? Hã? Ainda nem coloquei placa nela Então Eu vou colocar a placa nela ainda, sabe? Mas eu tava aqui pensando, sabe? Que tipo de lugar Que você acha que daria pra gente ir? Né? Que tipo de lugar Você acha que daria pra gente ir, sabe? Ah, não sei Qualquer lugar pra você, tá bom? Qualquer lugar pra você, tá bom? Porque eu Tipo assim Eu tava pensando o seguinte, sabe? De... Meu Eu acho que assim Pra gente andar A gente teria que pensar Na seguinte coisa, sabe? Tipo assim Deixa eu ir pra trás aqui Senão eu vou escorregar aqui no barro É que eu penso o seguinte O que você acha? Eu tenho uma proposta, sabe? Pra andar comigo Você tem que escolher Ou você dá Ou você desce Sabe? Ou dá ou desce Porque é complicado Gastar gasolina E também depois a gente Né? Nem se conhecer melhor Então O que você acha? Não dá ou desce? Ah, eu dou então Você dá? Então Então pode ir pra qualquer lugar É, eu vou É Mas, meu Sabe o que eu penso? Eu penso que é assim Acho que também não Melhor não, sabe? Eu acho que Desce aí da moto, por favor Vai Desce da moto, viu? É que assim Meu Dá meu capacete Fazendo favor? É que tipo assim Mulher interesseira Pra mim Não presta Sabe? E você E você, meu Você veio decidir Só por causa Que eu troquei de moto Então tipo assim Acho que é melhor Você continuar Sua caminhada E se seu dia Tava estressante Acho que Acho que agora Entendeu? Acho que agora Piorou Então Você fica aí Porque você é muito interesseira E você não vai dar nada Hoje você vai dar É caminhada aí no lago Mano do céu Ai rapaziada Vou dar ou desce Então eu dou Que que é isso Moleque Bom Deixa aí Sua opinião Mano Ai caramba Mano Tem mais mulher Aqui caminhando Vou ter que vir aqui Mais vezes Mano Olha isso Mano Olha isso Mas mano O que que vocês acham Chega aqui também Mano Se esse vídeo bater 150 mil likes Eu volto aqui Nessa parte do lago Pra nós destruir com tudo Mano Porque não vai trollar geral Vai testar geral E eu tenho certeza Que vocês vão curtir Bom Vou fazer o seguinte Vou voltar lá pra casa Eduardo Tava esperando lá Vamos ver qual vai ser a reação dele E saber como a mina falou Eu dou Mano Vamos ver Bom Partiu Já se inscreveu aí no canal Se inscreve aí Vocês se inscrevendo Eu vou trazer muito mais vídeos Igual esse Beleza? Bom Vamos fazer o seguinte Comenta aqui O que que vocês acharam Deixa o likeão Vai lá no meu Instagram Me segue Que é esse daqui Meu site tá aqui No primeiro link da descrição desse vídeo Tô enviando as roupas do canal Pra todo lugar do Brasil E bom Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E Fui E até a próxima